dispositivo para fresar no torno bom dia pessoal hoje nós vamos fazer um dispositivo para fresar no torno aquele que a gente acopla no castelo prende lá no castelo e usa uma furadeira para girar o mandril né então eu não sei se é bom eu vejo o pessoal fazendo usando aí dá para fazer algumas coisinhas a mais no torno né umas fresagenzinha principalmente rasgo de chaveta em eixo né que é o que eu gostaria de fazer sem que vibrasse né porque na furadeira lá vibrou então eu tô vamos tentar essa outra alternativa então eu quero ver se vai ficar bom também não sei se vai ficar bom né mas vamos ver eu vou experimentar vamos fazer né e tem essa ideia aí de fazer de uma forma que fique melhor no torno como eu não tenho fresadora né então a gente tem que adaptar dessa forma aí né então se você se você não é inscrito se inscreve aí no canal que você vai receber aí a a os próximos vídeos que eu vou dividir em três como vai ficar um pouco comprido eu quero mostrar em detalhes a a fabricação desse dispositivo aí então eu vou dividir em três vídeos então você se inscreve aí para você receber os próximos vídeos né acompanhar a construção né e vamos lá para a máquina lá que nós vamos fazer isso aí vamos começar a usinar a peça lá E aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 É como se fosse uma arruela, né? Só tem que fazer os furinhos lá, né? Mas a tampa do corpo, onde vai ser acoplado os rolamentos, né? Até o final desses vídeos, porque se for surgindo alguma coisa que eu tiver que alterar, então eu não vou postar lá no site o desenho. Só no último, porque aí eu já fiz todas as correções aqui, mais ou menos. Aí no último eu coloco o desenho lá para o pessoal baixar lá e poder se acompanhar. Para ter um norte, né? De como fazer. Porque às vezes a pessoa muda alguma coisa, faz mais comprido, mais curto. Entendeu? Então é isso aí. Então no último vídeo eu coloco o desenho aí para o pessoal poder baixar. Beleza? Então quem não foi inscrito, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Falou pessoal, até o próximo vídeo aí.